Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, funcionários, imprensa, mesa, presidente, população que acompanha em casa. Queria ver se o Willian poderia mostrar um vídeo para mim, por favor, ou as fotos, sobre as casas abandonadas, mostrar se puder apagar. Essa casa, de várias que a gente está fazendo relatório, eu queria que eu mostrasse antes, do lado esquerdo, como ela estava abandonada no Santo Angelina, animais peçoentos, depósitos de traficantes, de criminosos, perturbando toda uma região de moradores de bem que suaram para ter sua casa própria, que criam, que cuidam da sua família, o bem maior, e estão vulneráveis a marginais, violentar sexualmente um menor, uma mulher, a roubos. Então, você trabalha o dia todo com tranquilidade, você vai para a sua casa, você convive com isso. E aí são várias casas, a gente está com relatório, e essa casa mostra que casa vazia é diferente de casa abandonada. Então, a população tem que entender, quem tem essas casas, é a mesma coisa que uma pessoa tiver uma arma e dar para alguém, emprestar alguém, essa pessoa roubar, matar com essa arma. Então, os advogados aqui sabem que ele está municiando o crime. E quem tem uma casa dessa, além de não respeitar o seu próximo, ele também está municiando o crime. E tem que ser, nas vias de fatos, pela ação civil, criminal e administrativa da prefeitura. E aí mostra, a gente conversando, que é também um doutor, um de direito, expliquei isso para ele. E ele, na foto direita, ele limpou todo o local, pôs madeiras nas portas, pôs toda uma proteção, falou que vai vigiar para que não seja mais um local de marginais, até que ele possa reformar e vender. Então, não dá mais para caber na nossa cidade pessoas que deixam casas 10, 15 anos, 5 anos, abandonadas, prejudicando todo um bairro, todo um quarteirão. E as pessoas de bem não podem pagar pelos problemas alheios das pessoas. Então, vai ser uma ação grave, forte, como o Ministério Público. Então, estou avisando, como eu avisei esse proprietário, que teve a consciência de saber que tinha que fazer algo. E no telefone me falou, a cidade está cheia de mato, buraco, também, e estamos aqui, vamos cobrar do prefeito, vamos estar juntos, para cada vez mais limpar, tampar os buracos, mas não dá o direito dele deixar o imóvel dele dessa forma. Então, isso não é justificativo. Então, é mais um ponto de alerta para essas pessoas que vai ter uma atuação grave, sim, forte, porque não dá para aceitar isso. E aí, eu quero também enaltecer aqui o secretário Sabonete, de esportes, que ele conseguiu hoje, junto com a Aquarela Tintas, com a Futura, com o proprietário Ricardo, Sérgio, Adélcio, 20 mil reais em tintas, para também pintar todo aquele complexo esportivo, lá da Arena da Fonte, as piscinas. Então, enaltecer esses empresários que estão tendo um olhar diferenciado para o esporte da Aquarela. Parabéns ao secretário Sabonete e toda a sua equipe. A respeito dos servidores, é triste ver, eu não vou ficar aqui ponderando se teve discussão ou não, se teve perdas salariais ou não, porque eu estou aqui há cinco anos, eu vejo funcionários que entraram há quatro anos, há três anos, há dois anos, há um ano, e questionando o vereador que está contra o servidor. E aí, eu deito e durmo tranquilo, porque toda vez que eu subi aqui para votar salário de servidor, independente do momento, sempre votei a inflação e algo mais, tanto no salário quanto no ticket, e aí para comprovar. Fui buscar os dez últimos anos também, e se tem essas perdas, não fui eu que motivei isso, porque tenho respeito pelo servidor. E aí eu vejo servidores que entrou um ano atrás e vê na gente como inimigo. Como eu posso ser inimigo se há três anos atrás, recuperei, votei, a inflação era seis, foi dez no ticket, três por cento acima da inflação no salário. Ano passado, mesma coisa, a inflação foi seis, dez por cento no ticket, quatro por cento acima da inflação no salário. Esse ano, seis, a inflação, doze por cento do ticket. E agora uma proposta de três, três e pouco acima da inflação. Se eu votei sempre a mais, aí eu vejo servidores olhando para mim, como eu estou tirando algo. Nunca tirei. Porque se tinha uma proposta de doze, poderia ter uma de quinze, minha, de vinte. Mas aqui eu não voto. São dezoito vereadores. Então, eu quero com tranquilidade, que se esse projeto for colocado na casa hoje, não é eu que estou falando, é o consenso da casa, senão não precisava pôr em plenário para votar, era simples. Não vai passar. Não sei se tem coragem ou não de falar. Não passa, doze por cento. Esse projeto, se for rejeitado pela casa, não pode ser apreciado novamente esse ano. Pode? Então, pode. Mas hoje... É, a informação que eu tive semana passada, quem não podia? Então, outra informação. Pode. Pode. Então, hoje vai ser rejeitado doze por cento. E aí, uma discussão mais além. Mais além. Ah, vamos ter o consenso de dez. Não teve. Hoje, a realidade dessa casa é doze por cento no ticket e nove no salário do servidor. A inflação vai girar em torno de cinco setenta, cinco oitenta, um ganho real de três. Ah, mas teve perdas de dois mil e um. Gente, é treze anos atrás. Se muita gente não sabe o que almoçou ontem, sabe o que aconteceu em dois mil e um. Teve duas revisões. Uma revisão em dois mil e um, uma revisão em dois mil e seis, dois mil e sete. O que aconteceu nesse tempo? Poderia ser mais que doze, mais que quinze. Só que hoje, como o ano passado, o ano retrasado, a casa vem recuperando. Mas aí eu não vou para uma perda salarial. Para mim, é valorização do servidor. Se hoje está valorizando mais três por cento, porque ano que vem eu não posso estar aqui votando, valorização de mais quatro por cento acima da inflação. Por que encerrar isso? Parece que acabou hoje. Se não for doze, não for dez, não vai ser nada. Olha, eu hoje, o meu voto não era nove também, não. Quem está na base sabe. Só que aqui é a democracia, é o voto um a um. Hoje, é fato que se aprovar hoje nove, os servidores vão ter, como teve nos dois últimos anos, mais três por cento de ganho real. E é muito bom votar ganho real. Já é difícil votar inflação, que vai ser duro para nós votar aqui o salário do servidor. A recuperação só da inflação. Mais um minuto, Fala. Mais um minuto. Mas é muito bom saber que a gente pode hoje votar três por cento acima. Vocês valem mais? Lógico que vale. Por isso que nos últimos três anos, pega o ticket, quanto que era, quando eu entrei aqui há cinco anos, o que está chegando hoje. Isso não é valorizar o servidor? Então, pautar esses vereadores hoje, o servidor olhando no olho, que esses vereadores estão contra o servidor, os vereadores que sabem qual a recuperação dos últimos cinco anos, que estão no mesmo tempo que eu, pode somar. Se votar hoje nove. Vai ser uma recuperação salarial de quase dez por cento. Nove por cento e pouco. No ticket, então, muito maior. Agora, eu pagar o preço de quem não prestigiou há dez anos atrás, há treze anos atrás, é eu querer mudar a história do tempo de quem esteve aqui nessa casa. Eu vou fazer a minha história. Nos cinco anos que eu estou aqui, e se eu tiver, Deus me der a vida para completar meu mandato, vou sempre estar aqui votando a favor do servidor e é valorizar. Então, a gente tem que ter um bom senso. Obrigado, vereador. De saber o que tem hoje para casa. Obrigado. 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 Obrigado.